Boa tarde aos telespectadores e internautas da Docton TV Vou falar um pouquinho agora sobre as chuvas que atingiram Caratinga no início do mês de fevereiro Na ocasião, várias famílias foram afetadas pelas chuvas Especialmente no bairro Nossa Senhora Aparecida, na comunidade Santa Isabel A nossa equipe de jornalismo na época esteve em várias casas que foram completamente invadidas pela lama Com o deslizamento dos barrancos, inclusive teve uma casa na rua, a professora Mariana Azevedo Leitão Que caiu parte da casa, nos fundos da casa, uma escada junto com a lavanderia cedeu E foram vários prejuízos materiais para diversas pessoas Felizmente não registramos nenhuma vítima, nenhum ferido, nenhuma vítima E essa semana a nossa equipe fez contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga Para saber quais as ações, as medidas tinham sido tomadas em relação a essas famílias A Prefeitura de Caratinga, em nota, respondeu que A equipe da Defesa Civil, bem como do Departamento de Habitação Segue dando todo o suporte às pessoas atingidas pelas fortes chuvas Sendo que oito famílias foram cadastradas no aluguel social Bom, este problema, sabemos que são problemas recorrentes nos períodos de chuva Que muitas pessoas estão em áreas de risco por falta de opção, por necessidade É um problema complexo, não é uma exclusividade do município de Caratinga Mas é preciso um olhar atencioso do poder público Um olhar mais sensível, especialmente em relação às construções e encostas Para que sejam fiscalizadas e que essas pessoas possam De alagamento a gente não consegue evitar Por causa da força da natureza, da força das águas Mas é possível evitar que as pessoas construam em áreas de risco E sofram depois com deslizamentos É a Docton TV com você, a qualquer hora e em qualquer lugar